O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Bom dia, boa tarde, boa noite, meus peixes Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha que beleza Hoje é o chá da Lala Davina bem-vindo Seguiram aí um clipezinho que eu mostrei pra vocês De tudo que tá aqui Hoje é dia 28 de abril Dia do chá de bebê da Lala Olha que bonito Aquele negocinho que a Paola fez Que ela fez vídeo aí Se você quiser aprender a fazer isso aqui Tem vídeo aí no canal também, tá bom? Tá aí no card, a Paola ensinou a fazer Essa nuvem de bolinhas aqui, ó Tá vendo? Com coleçõezinhos pendurados A Paola já ensinou a fazer no canal Se você chegou novo aqui, carro de paraquedas Se inscreve aí no canal, a gente filma nosso cotidiano A gente faz do it yourself A gente faz receita, a gente faz várias coisas É um canal que nós filmamos tudo que a gente faz Oi! Estão me chamando Celular da Paola Tá, como eu tava falando, o Alex me chamou Aí Estão tudo organizando aqui A Paola tá organizando Olha os pãezinhos Tudo podre, né? Isso é tipo um café da tarde, né? Isso aí, é um chá da tarde Tudo do que essa confeitaria Delícia Tudo do que essa Aí, ó Todos os pãezinhos Que ela tá arrumando aqui Aí, como eu tava falando Isso aqui a Paola ensinou a fazer no canal já Tem vídeo aí dela ensinando É uns quatro vídeos atrás aí Tem ela ensinando a fazer Olha como é que ficou o painel Ficou bonito, ó Ficou bonita a foto da Carla e da Alex O Alex, vocês conhecem, né? O marido da Carla Acho que nunca filmei Eu já filmei o Alex no VDC? Não sei Já deve ter aparecido Enfim Aí, vários refrigerantes aqui já Tudo guardadinho É isso, pessoal Como é que tá bonito, ó Mais uma vez o terraço decorado Pra outra Fechinha Vai se arrumar, Carla? Eu tô com fome Ó, preparação de... Mais bolo Não, agora é torta salgada É torta de liquidificação Já tem um cachorro em quente Ah, eu vou comer esse cachorro quente Que eu já tô com fome Ó, tem cebola Vou fazer um agora, moleque Tem cebola Tô nem aí, gosto Sou Manuela? É o almoço Cachorro em quente Ó, tá quentinho Tá lá no sol Não, ele acabou de sair do forno Ah, nossa senhora Então Esse aqui não foi da Duquesa, não Não Duquesa não vende, né? Pão de cachorro quente Não sei Deve vender Eu nunca vi Bom, vou comer Com licença Todo mundo O pessoal já tá começando a enxergar Só que tá todo mundo lá na varanda Ninguém tá aguentando Ficar aqui em cima Que tá muito sol, mano Ó o Plimple Como é que tá? Não mexe em nada não Tá bom, Plimple? Não mexe em nada não Tá bom? É um apelido de Plimple É um apelido de Plimple Gente, ficou muito bom A criança já tá aqui A criança, a criança Essa criança E essa criança Não é Plimple Superman Ó o seguinte Ele chega aqui em casa E vem direto no pote de doce Aqui, ó Né? Você já quer o pirulito, né? Você é safado Você entra na casa do tio E vai direto no pirulito Não me dá nem um abraço Tá com dois marshmallows na mão E ainda quer um pirulito Aí eu falei Eu vou te dar o pirulito Quando você acabar de comer o marshmallow Aí ele pegou o marshmallow E passou pra outra mão Tipo assim Tô com uma mão livre agora Posso pegar o pirulito Ai Miguel, toma Toma Ê, docinho Porque a Manuela não gosta de doce O Miguel é o contrário O Miguel gosta muito de doce Tá com dois marshmallows na uma mão E o pirulito na outra Mas se pode Enfim, o pessoal não tá aguentando Ficar lá em cima Porque lá tá muito sol E tá todo mundo Se incorporando aqui embaixo Esperando o sol lá em cima Baixar um pouco Pra o pessoal subir Porque tá brabo O solzão lá em cima tá brabo A Vênus aqui se satisfazendo Nas fotos A Vênus não pode ver Uma decoração bonita E ela já falou Pega a câmera lá A câmera tá carregada Ela adora te ficar tirando fotos assim Tipo foto de pertinho De detalhezinho Olha lá Ela se amarra E o Plim Plim aqui brincando Tá vendo o solzão que tá aqui galera Ainda não dá pra ninguém subir Ainda tá muito forte Pra todo mundo ficar aqui em cima Você tá tomando conta do ovo? Por que você tá tomando conta do ovo? Eu quero ver o meu ovo E o meu papo É o que? Gente ele tem maria de ficar segurando o ovo E ficar tomando conta do ovo o dia inteiro E ele não deixa cair né Gal Não pode deixar cair né Gal Agora o pessoal subiu Que agora o solzão tá mais baixinho Com a bunda ali no Aí você tá tomando conta do ovo? É o ovo Cuidado Não segura senão o ovo vai cair e vai quebrar O ovo é seu filho? O ovo Ou é seu irmão? É seu irmão? É o ovo O que? É o ovo É o que? É o ovo Vê o que ele tá falando aqui irmã Você tá tomando conta do ovo? Por que? É o ovo É o pintinho É o ovo em papa É pintinho Mas esse ovo tá cozido? Ah tá É o ovo papapá Eu acho O ovo papapá Nada melhor do que o irmão pra traduzir o que ele fala Então tá Olha o resultado de como ficou A Maria é muito funkeira Dança aí, dança aí, dança aí Vai, vai Porra, tá atrás da frente tá com Vai Passinho Agora o Mikel vai filmar a mamãe Toma Vlog do Mikel, toma Filma Filma a mamãe Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, Mikel Oi, galera Eu tô aqui na chada levinha Oi, gente A gente vai mostrar um vídeo É assim, ó É assim, ó Era uma briga Era uma briga em cima da outra É assim, ó Ai, é assim Não, você não Dá mais Era uma briga em cima da outra Os peixes E assim acabou o chá Eu tô finalizando esse vídeo aqui com vocês Quantos dias depois, amor? Foi dia 28 Foi dia 28 Hoje é dia 2 Então, foi sábado e hoje é... 4 E a Paola só hoje tá tirando os enfeitiões do teatro Ai, gente, eu tava cansada É só agora que eu tô tirando Aí ela pegou a escada Começou a subir Vocês viram que bonitinho que ficou? A chuvinha de bola Olha isso Durou 5 dias esse troço cheio Ainda tá cheio Não desvazou Aí a Paola tá tirando com toda delicadeza Para reaproveitar É porque a prima do Luan O que me prestou As mesas, essas coisas Vai fazer um mês de aniversário Da priminha dela lá Da família Ai, gente, pra quem não sabe A minha prima A Amanda Ela trabalha com bagulho de decoração de festa E ela que prestou as mesas Painel Ela aluga Ela faz vários temas, tá ligado? Se vocês quiserem aí Eu deixo o contato da Amanda Daí Da minha prima aí na descrição O WhatsApp dela Aí ela me pediu Emprestar dos corações É um saco fazer, né? Ah, a Paola fez isso aqui tudo à mão, gente No vídeo que ela mostrou Fazendo as nuvenzinhas Pra você que chegou agora Pesquisou aí Chá de bebê E caiu no nosso vídeo A gente tem um quadro no canal também Que a gente vai começar a fazer Já tem dois vídeos disso De tipo Do it yourself Sabe? Faça você mesmo Aí um desses do it yourself A Paola ensinou a fazer Deixa eu botar o quequinha aqui Não essa nuvem É essa nuvem Aí a Paola já ensinou aí no canal A fazer isso daqui Só que no vídeo que ela ensinou Ela não chegou a botar Esses coraçõezinhos no vídeo Ela só ensinou como fazer Esse caixa de bola Em formato de nuvem Então provavelmente aí A maioria das pessoas ainda não viu Porque o vídeo Tá só com 3.500 visualizações Com certeza que eu acho Que esse vídeo vai ter mais do que isso Tomara Então você que não viu Se você quiser aprender A fazer isso aqui Apareceu um cardzinho agora Aqui no teto aqui do vídeo Eu nunca sei qual lado Apareceu aqui agora Você clica e aprende O que tem de pessoas Perguntando se eu trabalho com festa Meu Deus Eu já falei pra Paola Que a gente tá perdendo uma grana Eu não trabalho com festa Eu faço por hobby Faço porque gosto Tipo assim Ah, pra Manoela Pra Miguel Pra minha sobrinha Eu faço assim Mas não Porque eu quero trabalho A gente dá muito trabalho E eu já falei pra ela Várias vezes Pô, cara Começa a cobrar, cara Pô, decoração É um bagulho que ela gosta Você é o cachorro mais fofo Então é isso, pessoal Esse foi o Chazinho da Lala Um monte de gente Estava perguntando Cadê o vlog do Chazinho da Lala Então é isso Se você chegou novo no canal E chegou até aqui Simpatia Se você é novo no canal E tá assistindo até agora Porque você gostou da gente E vai se inscrever Yeah E, pô A maioria das pessoas Que assistem nossos vídeos Não estão inscritas no canal Como assim, gente? Eu olhei as estatísticas Lá do YouTube Dá pra ver Uma porcentagem grande Assiste nossos vídeos E não tá inscrito Por que você não tá inscrito, gente? Apesar que a gente não vê A gente Cria uma continha aí no Gmail Ou se você é muito criança Não sabe mexer Pede o pai, a mãe Mãe, cria um e-mail do Gmail pra mim Só pra eu conseguir me inscrever No canal VDC Aí você não perde, certo? Uma coisa importante também Vocês sabem que o YouTube é bugadão Se você tá com o sininho ativado Do canal Tira o sininho Desclica o sininho E clica de novo Porque o pessoal tem feito isso Assim, eu acho que tá funcionando Alguns YouTubers Fizeram esse teste Deu uma funcionada Se o seu sininho não tá ativado ainda Ativa E se já tiver ativado Desative e ativa de novo Pra tipo dar uma atualizada Certo? Um beijo se você assistiu até aqui E tchau Como é que eu vou guardar? Eu queria guardar Pra emprestar em setembro Pra Amanda já Com os corações Mas como é que eu vou Será que uma... Ah, já sei Vou prender com uma xuxinha de cabelo Aqui assim Paula, como sempre Retomando o assunto do vídeo Depois que eu já finalizei Enfim Clica em gostei Agora Se você não clicou ainda Meu irmão Você tá aqui Há 10 minutos Tendo esse vídeo E não clicou em gostei ainda Clica em gostei aí Meu peixe Tamo junto Um beijo E até amanhã Agora eu vou editar esse vídeo Que você acabou de ver Tchau